Em dois dias seguidos, dois tiroteios intensos no meio da rua, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. Quatro jovens ficaram feridos. Os moradores, claro, estão muito assustados. Uma idosa chegou a ficar paralisada com a cena. Rua Guaçuí, Riviera da Barra, Vila Velha. Em plena tarde de quarta-feira, o sossego dos moradores foi interrompido por tiros disparados na rua. Os autores dos disparos estavam em um carro e tinham um objetivo. De acordo com os moradores, o carro já entrou aqui na rua Guaçuí, atirando para tudo quanto é canto. Mas a suspeita é que os alvos, na verdade, seriam dois jovens que estavam sentados bem aqui. Um de 15 e um de 23 anos. O de 15 foi atingido na perna e o de 23 nas costas. Foram socorridos e levados para o hospital. Mas aqui nessa rua, os moradores estão apavorados. É que esse não foi um único ataque da semana. Na terça-feira, no dia anterior, houve o primeiro. E do mesmo jeito, um veículo passou aqui na rua, uma moto, e atirou contra dois jovens que também estavam aqui no mesmo local. Resultado, dois baleados. Mesma situação que aconteceu na quarta-feira, onde esses dois jovens também ficaram feridos. Os ataques que fizeram quatro vítimas estão deixando os moradores apavorados. Por dois dias seguidos, essa moradora de 75 anos viveu momentos de desespero e de tensão. Com essa idade que eu estou, nunca vi tanto tiro como eu vi ontem de ontem e ontem aqui. Mas, para ela, o pior dia foi ontem. Os tiros foram tantos que a dona de casa ficou paralisada. Na hora que começou os tiros, parecia que estava até passando na minha cara, assim, aquelas coisas. E eu não vi mais, assim, eu parei, a perna não andava, não, não queria andar, não podia andar. Porque eu acho que eu fiquei toda dura, porque eu não saía nem do lugar. O motivo do ataque ainda será investigado. As duas vítimas, que não tinham passagens pela polícia, não são moradores do local. Olha, a Polícia Civil informou que os casos estão sendo investigados e até agora ninguém foi preso. Diligências estão em andamento e não é possível afirmar se existe relação entre os crimes. Denúncias podem ser feitas para o 181. Então, vamos lá.